Pessoal, pra quem não sabe, o Marcelo Mira, além do Alma Jim, ele compôs, compôs hits pra um monte de gente, compôs músicas pra Ufala Mansa, compôs pra Vanessa Camargo, né? Vanessa Camargo com Jahuli, uma música que tocou muito aí nas rádios, né? Olha aí. Nesse álbum da Vanessa Camargo tem oito composições minhas. Olha só. Esse último? Não, nesse que tem essa música com Jahuli, chama Meu Momento. Era um álbum que ela queria fazer uma coisa mais pop, né? Ela tava querendo sair um pouco da coisa mais popular ali, sertanejo e tal, e romântica, e queria vir pra uma parada mais pop. E aí, o Deep Lee, que produtor musical, que produziu já bastante gente, que é um DJ, que vem da onda do eletrônico e tal, foi chamado pra produzir. E a gente tava fazendo várias coisas naquela época, ele inclusive produziu o meu disco solo. E aí ele me convidou, ele falou, pô, vamos compôs pra Vanessa? Eu falei, vamos nessa. Aí, tivemos com ela, fizemos um encontro, queria entender com o momento que ela tava vivendo, o que que ela tava querendo... Olha só, que legal. É, o que que ela tava querendo passar, os assuntos, os assuntos. É, tentar captar um pouco do que ela tava passando pra poder, né, cara, ter verdade ali, né? E você pode contar pra gente, assim, o que tipo de coisa que ela falou? É muito pessoal? Cara, não, ela tava numa época, ela tava casada, né, com o Marcos também, que tava super envolvido no projeto, tava empresariando ela. Ela tava querendo sair um pouco dessa coisa do... Aquela coisa de filha do Zezé de Camargo, né? Sim, o estigma, né? É, aquele estigma. Ela tava querendo mostrar, pô, eu sou uma artista, eu sou uma cantora, eu tenho uma história, eu tenho minhas verdades, e eu sou muito além disso aqui, né? E aí ela tava nesse momento de uma ruptura com uma... Tanto é que chama Meu Momento esse álbum, né? Ah, que legal. E tem a ver com... O Meu Momento é também uma música? O Meu Momento é... Ou é só o título? É o título e... É, acabou virando só o título. A gente trocou o nome da música, acabou virando a Fly, que é o Meu Momento em português. Ela vai... Ela tem a versão em inglês, que ela canta com o Diarulio, e uma versão em português também. E a versão em português chama como? Meu Momento, então. Ah, tá, tá. Ela fecha o álbum. Só que só entrou a versão em inglês? A inglês foi a que tocou na rádio, né? Foi a que popularizou. Entendi.